Podcast entre vinhos e outros começando e hoje o nosso assunto é cerveja, atendendo a pedidos. Foi uma das sugestões que eu mais recebi. Demorou, mas finalmente vamos conversar sobre esse assunto. E eu tô aqui com o Juca Lima, mestre cervejeiro da Três Santas, da premiadíssima Três Santas. Juca, bem-vindo. Muito obrigado. Eu achei que a gente ia falar de café, já tem um monte aqui. Também, por que não? Cerveja com café. Vamos falar de cerveja, vamos falar de café. Estou super feliz de você estar aqui comigo. E pra gente começar lacrando, eu acho que você demorou pra vir, porque você tem uma notícia. Nós temos uma notícia, acho que todo mundo já sabe. Não é novidade, mas cervejaria Três Santas, melhor brew pub do Brasil. Do Brasil. A gente perseguiu bastante essa premiação, né? Essa conquista. A gente é uma cervejaria que vende no local, né? Esse que é o conceito de brew pub, né? Uma cervejaria que vende majoritariamente no próprio local. Produz e escolhe mesmo a função. Produz e escolhe mesmo. Então, isso, via de regra, significa que você tem algum bar, algum restaurante, alguma coisa assim, né? No nosso caso, lá é um restaurante, bar e restaurante, né? E em alguns concursos, esse que a gente ganhou essa premiação agora, conquistou esse prêmio, era o Brasil Beer Cup, é um dos concursos mais importantes do Brasil. Geralmente, os concursos, ele se mede pelo número de amostras que ele recebe. Esse concurso, ele ficou atrás do que foi esse ano o concurso brasileiro de cerveja de Blumenau. O Beer Cup é novo também, acho que ele tem uns três ou quatro anos. É a terceira edição dele. É da Amanda, do pessoal? Da Amanda. O pessoal trabalha muito legal, torço muito para que seja um concurso que... Eles têm um posicionamento muito bacana de inclusão de... As categorias também, né? Das mulheres também no mercado cervejeiro, assim. É muito bacana. Torço muito para que esse concurso se destaque cada vez mais. Já é, eu assisti um pouquinho da premiação esse ano, vi lá vocês comemorando, coisa linda. Gritando desesperadamente. E eu acho que um dos pontos é as categorias, né? Porque eles acabam tendo uma abrangência maior. Esse ano eles abriram para kombucha, vinho, destilados. Muito legal, porque eu acho que tudo isso... Eu acho que é um mercado que ele... Assim, são produtos diferentes dentro do mesmo interesse de mercado, né? Assim, eu bebo cerveja, por exemplo, não apenas recreativamente. Não apenas como entretenimento, tipo, tomar cerveja para assistir um jogo de futebol. Ou tomar cerveja enquanto bate-papo com os amigos. Geralmente a cerveja, para mim, ela é o foco. Quando eu estou tomando cerveja, eu estou prestando atenção na cerveja. E por isso também eu não bebo grande quantidade. Mas por esse interesse gastronômico na cerveja, me interessa por vinho, me interessa por outras bebidas. Até bebidas que eu tenho dificuldade de tomar, como o uísque, é difícil para mim tomar. Eu tenho vontade de conhecer mais. Sempre que tem uma possibilidade, eu tento aproveitar para aprender, né? É como se uma coisa puxasse a outra, né? Eu acho que a partir do momento que você faz um sensorial, independente da bebida. Eu acho que café, cachaça, vinho... Automaticamente você já pega qualquer coisa e já quer cheirar. Você já coloca na boca, já quer sentir, saber onde está a acidez. É um sabor mesmo, né? Tipo, é um interesse gastronômico mesmo, né? Então, eu acho que o Brasil Beer Cup trazer essas categorias para esse evento, que a parte maior ainda é a cerveja, eu acho que é bom para todo mundo. Bom para o universo cervejeiro e bom para os outros mercados também. Enfim, e aí a gente conquistou o prêmio de melhor grupo do Brasil. Ele tinha outras categorias, né? Que era cervejaria de grande porte, que se não me engano produz um milhão de litros por mês. Médio porte, acho que 400 mil litros por mês. Pequeno porte, 100 mil litros por mês. E Brew Pub, que é independente da quantidade, que vende basicamente no próprio local. E como que funciona, Ju? Que é votação, vocês se inscreveram? Eles que ficam de olho, tem uma curadoria, uma galera que indica? Então, o prêmio não é para o ambiente físico Brew Pub. O prêmio é pela cerveja. Nós inscrevemos as cervejas, enviamos as cervejas e ela é julgada com todas as outras. E dos Brew Pubs que enviaram amostras, nós fomos aquele que teve o maior número de medalhas. Isso, certo. Mais significativo. Mas a gente disputa com todo mundo. Entendi. Então, sim, a gente teve, por exemplo, o maior destaque, eu acho que a medalha mais difícil do evento a gente conquistou, que a gente conquistou o Best of Show de cervejas lupuladas. A categoria que tem o maior número de inscrição é a IPA. E assim, as cervejas lupuladas em geral, IPA, APA, Raze IPA, Raze APA, Session IPA, Session APA. Tudo isso aí, a nossa Grisette, ela competiu na categoria American Belgo Style e ela ganhou medalha de ouro nessa categoria. Depois ela disputa uma final, que chama de Boss, Best of Show, com todas as lupuladas. Então, ela disputando com todas as cervejas lupuladas, que é a categoria mais volumosa, ela ganhou de novo uma segunda medalha, né? De ouro também, que chama de Best of Show. Complexo essa parte, né? Acho que eu vou ter que voltar pra entender. É, mas assim, é como você ter uma luta lá e você ganha na categoria 70 quilos, depois vai no absoluto, independente do quilo lá. Sei lá se essa foi uma boa metáfora. Essa, ela foi premiada mais de uma vez. Ela foi premiada na categoria dela e depois, no conjunto, entre as outras medalhistas de ouro. E como que é o nome do American Belga? American Belgo Style. É a categoria que ela disputou primeiro. É uma cerveja chamada Grisette. Grisette é um estilo belga e os americanos têm feito uma releitura. Porque é isso que eu achei difícil. Eu falei, gente, mas a gente tá falando de belga com lupo? É, é isso aí. Ah, eu falei, gente... A Grisette é um estilo belga que os americanos, geralmente, quando fala, assim, de uma cerveja, por exemplo, American Porter. A Porter é um estilo inglês e quando tem uma leitura americana, geralmente, significa que tem uma carga maior de lúpulos, lúpulos frutados, lúpulos mais aromáticos. Estão traduzindo, gente, pra ficar fácil pra gente, assim, né? Pra leigos como eu. Tem American botolúpulo. É, é, grosso modo é isso aí. Em termos, eu acho que seria isso. Em outros estilos, você vai, assim, os americanos gostam muito de extremos. Às vezes tem uma cerveja que ela é mais alcoólica. Não é necessariamente mais lúpulo, mas ela é mais alcoólica. Tipo, a With Wine, alguma coisa assim. Mas, via de regra, quando fala que é escola americana, a gente tá pensando em uma carga de lúpulos maior. Então, a Grisette é um estilo belga e nós fizemos uma leitura americana, adicionando mais lúpulos, né? E ela chega a ser muito amarga? Ela tem um IBU significativo? Não, ela não é amarga. Já quero provar, Grisette. O amargor dela é muito baixo. Sutil. É, assim, é... Enfim, porque você pode colocar lúpulo pra amargar, mas você também pode colocar lúpulo num determinado momento do processo, que ele vai gerar aroma e sabor, mas ele não vai gerar amargor. E a sua intenção foi aroma? No caso dessa cerveja, é isso aí. Porque a Grisette, originalmente, ela não tem um amargor forte, né? Então, quando a gente manda uma cerveja dessa pra um concurso, o juiz, ele quer... Pô, você tá falando que é uma Grisette? Então, algumas características da Grisette têm que ser mantidas aqui. E é uma leitura americana. Se não foge do estilo. Então, cadê a lúpulagem que você fez? Enfim, foi isso aí. E essa cerveja se destacou pra caramba. E o teor alcoólico dela? Ela tem, acho que 4,5% de álcool. Não, é leve. É levinha. Ela é uma irmã da Cezon. Não sei se você conhece a Cezon. Essa cerveja aqui é um xodó, assim, chama colheita. Que é mais leve, né? É uma Cezon. Essa aqui tem 5,8% de álcool. Você vê que eu tenho que afastar, né? 5,8% de álcool. Essa aqui é uma Cezon que procura ser uma leitura belga mesmo. Uma leitura tradicional de uma Cezon. A Grisette é uma irmã da Cezon. Só que a Cezon, ela costuma ter mais amargor que a Grisette. E aí, além disso, a Grisette tem uma maquiagem americana aí que vem com essa adição de lúpulos. E aí, não que eu entenda, tá? Porque, né? Você entende. Vamos tentar sustentar, mas aí você coloca um lúpulo americano. Para essa cerveja? É, para a Grisette. Foram dois lúpulos americanos. Um chamado Luminosa e um chamado Zappa. Aí, quem quiser já fazer a receita em casa. Já, né? Já fica a dica. Eu acho que é bastante complexo. Até porque, quando fala de estilo belga, pelo menos, assim, para mim... Eu gosto muito das belgas. Bebedor de vinho, em geral, eu acho que vai para esse lado ali das inglesas, das belgas, talvez. É, eu acho que a belga tem muita coisa a oferecer para um bebedor de vinho, sim. Porque tem muito essa coisa da fermentação que é mais espontânea ali. Tem um pouco mais de complexidade, vamos dizer, do que as americanas. Que é tudo muito, né? É, são complexidades diferentes, né? Mas, sim, eu concordo com você. Tem algumas cervejas que elas são muito intensas. E aí, acho que o vinho é uma bebida delicada também, né? Eu acho que tem os vinhos mais potentes. É mais forte que a cerveja, né? Vamos dizer assim. Mas, na hora de fazer a comparação, a pessoa, ela não vai... Eu acho que quando ela pega uma cerveja muito leve, né? Vamos dizer, uma pilsen, que as pessoas estão mais acostumadas. Ou uma relis. Eu acho que, para ela, não remete ao vinho. Então, eu acho que aí pegar uma cerveja um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa, pode ser que agrade mais, não sei. É, acho que sim. E tem muita cerveja belga que ela tem uma carbonatação mais elevada também, que eu acho que remete bastante ao universo dos espumantes. E eu, sinceramente, acho que em alguns momentos você pode consumir um espumante e uma cerveja em uma ocasião. Mas eu acho que tem ocasiões em que as pessoas estão habituadas a tomar espumante, que pode, tranquilamente, tomar algumas cervejas que vão atender da mesma maneira, sabe? Tem as lambiques, né? Que estão já nas garrafas de estilo champanhe até. É, a gente tem... Eu até ia trazer algumas... É lambique ou é lambique que fala? Eu chamo de lambique, mas não sei qual é a pronúncia correta, não. E as flanders, né? É, a região de Flandres, no norte da Bélgica ali, tem umas cervejas que são bastante complexas. Geralmente, essas cervejas passam por uma fermentação muito longa. Ou toda a cerveja, ou parte da cerveja, passa por um processo muito longo de produção. A nossa rede de Flandres, por exemplo, chama a Ordem das Coisas. Gente, os nomes das cervejas do Juca é um show à parte. Eu acho que é... Ó, uma pausa, uma pequena pausa. Eu tenho aqui Terra da Cachaça. Tem todo um storytelling envolvido aqui, né? Eu adoro. Tio Frank, conta pra gente. Tio Franz. Franz, tio Franz. O tio Franz, cara, tem um amigo, meu amigão, assim, que ele... Desde que eu falava, ah, um dia eu vou montar uma cervejaria lá em Santa Teresa, ele ouviu isso muitas vezes. Ele falou... Ele é gaúcho, né? Ele é seu tio? Não, ele é meu amigo. É, piá, você tem que um dia fazer uma cerveja em homenagem ao meu tio, tio Franz, não sei o quê. Aí era um alemãozão lá, que falava um português meio esquisitão, assim. E aí eu prometi pra ele que um dia eu faria uma cerveja em homenagem ao tio dele, ao tio Franz. Que é uma house beer, que é... É uma house beer. Defumada, né? É. A terra da cachaça é uma provocação a uma cerveja americana chamada Bourbon County. Lá eles têm a terra do Bourbon, aqui a gente tem a terra da cachaça. Ah, e você usou amburana aqui? Amburana, cachaça. Lá eles usam o barril de Bourbon. Aqui a gente usa o barril de cachaça. Que bacana! E aí... E é uma Bout Porter, que eu também não sei que estilo é, mas Porter é inglês. Ela lembra bastante o Imperial Stout, a fermentação é um pouco diferente, mas ela lembra o Imperial Stout. Escura. E aí a gente usou um barril de amburana, que tinha cachaça, que era um barril do Alambique Princesa Isabel. Que é ali vizinho também de vocês, né? Isso, que é um parceiro. A gente tem duas cervejas que a gente fez fazendo uma parceria com eles. Essa cerveja, pô, eu adoro ela. Ficou sutil, a madeira, essa amburana. Ela tem uma presença que dá pra se mostrar, mas sem ser enjoativa, porque a amburana tem que ter cuidado com ela, né? Ela traz um dulçor, né? Ela traz um dulçor, ela tem um cheiro muito intenso. Uma baunilhado, canela, especiarias, assim. E aí, assim, amburana você tem que colocar e tem que ficar acompanhando, né? Na hora que tiver boa, você tem que tirar, porque senão ela passa do ponto. Quanto tempo ficou? Seis meses. Seis meses, tá com 9.5 de álcool, é pra tomar cuidado, né? É aquela que engana. É, mas essa é uma cerveja intensa, né? Que ela, ela é, a informação dela é bastante potente. Então, é uma cerveja que é difícil tomar mais do que uma garrafa dessa. Não, e também equilibrado, você não percebe. É, eu posso dividir tranquilamente uma garrafa dessa com uma outra pessoa. Vou tomar devagar, numa temperatura um pouco mais alta. Qual temperatura você sugere? Cara, eu, eu tomo, assim, eu sugiro que tome aí uns 7, 8 graus. Mas num dia que tá fresco, se eu ficar com vontade de tomar e ela não tiver na geladeira, eu abro e tomo sem o menor problema. O que pras pessoas já é um pouco mais complicado é que a gente já vem dessa cultura da cerveja trincando e tal. O que é um, assim, comprar uma cerveja dessa, essa cerveja é uma das nossas cervejas mais caras lá. Tá em torno de 100 reais. É, comprar uma cerveja dessa pra deixar ela trincando é igual pegar o dinheiro e rasgar, né? Quando o mestre cervejeiro vê um negócio desse, cervecídio, cervecídio, já vou falar. É isso aí, tadinho de quem comprou que não vai sentir gosto de nada com a cerveja trincando, né? Você fez só 300, né? Tô vendo aqui a garrafa numerada. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns processos de fabricação de cerveja e especificamente essas que passam por madeira é realmente um processo bastante delicado porque a oxidação ali, ela é frequente. E na boca eu percebia muito o azedo, um vinagre vindo. Era difícil até essa análise. Essa não tem, por exemplo. Então, depende de cerveja. A gente tá falando de cerveja belga, né? Da cerveja de madeira. Os belgas, eles costumam colocar uma... Quando eu faço essa cerveja aí, o objetivo dela era pegar aroma e sabor de madeira e da bebida que tinha naquela ali. Eu não... Eu botei lá uma cerveja fermentada. Ela não tinha mais nada pra fermentar. Quando eu faço uma Red Flanders, por exemplo, ou os belgas, geralmente, as cervejas deles, eles querem que ela faça uma segunda fermentação naqueles barris. E aí usa, geralmente, pra essas cervejas aqui, todas elas eu usei Saccharomyces cerevisia, que é um tipo de levedura. Quando os belgas vão fazer uma cerveja dessas que tem acidez, eles colocam, geralmente, pediococos, bactéria, lacto, lactobacilo e outros tipos de levedura. E deixa aberto, né? Não deixa aberto, porque senão... Porque a bactéria acética, ela ataca o álcool e na presença de oxigênio, ela faz vinagre. Entendi. Então, se você deixar o barril exposto ou deixar o barril com muita fresta, essa cerveja vai ficar muito ácida, que é o que você tá falando. Vai ter muito acético. Entendi. Um toque de acético é legal pra esse estilo de cerveja, pra cerveja de Flanders ali, Red de Flanders. Ela pede um toque acético. Mas se não tiver cuidado, pode ficar muito acético. Equilibra. E desequilibra. E é perigoso também aquele aroma off-flavor, né? Na cerveja é off-flavor, que é chique falar. Off-flavor é brete, né? Dá uma brete, não? Então, brete não é off-flavor, né? Na cerveja, não. No vinho, é um lovely flavor. Lovely flavor. Eu adoro. Mas é um cheiro estranho, vai. Vamos combinar. É estranho. Estranho é super normal. Estranho gostoso. Cobertor de cavalo. Estranho gostoso. É, não. É esquisito. É diferente, né? É um cheiro que ele remete. O pessoal, às vezes, chama de caprílico ou animalesco. Alguma coisa assim, né? De celeiro. Cara, eu que nasci em São José do Calçado, estou... Brete. Infância. Me remete à infância ali. Então, mas assim, essa sequência de fermentação complexa, ela não acontece rápida. Porque o pediococos faz uma coisa ao longo de três meses, aí depois outra bactéria vem, pega o subproduto do pediococos e faz outra coisa. Depois vem outra levedura e faz outra coisa. Então, tem cerveja belga que fica três anos dentro do barril fazendo coisas ali. E, geralmente, ao final de três anos... É o show das leveduras ali. Geralmente, ao final de três anos, está numa acidez difícil de se consumir sozinha. É estranho. Aí, geralmente, blenda com uma cerveja mais jovem. Então, é muito comum... Ou madeira, ou eu... Ou joga em madeira, ou não? Não, já está na madeira. Ah, já está ali. Mas aí, ela está na madeira, mas sem o objetivo de ter aroma e sabor de madeira. O objetivo dela é deixar que a ordem das coisas aconteça ali. Por isso que a nossa cerveja tem esse nome de a ordem das coisas. É... E por isso que elas ficam tão complexas, né? Ficam muito complexas. E comparar essas eios com as lagers, realmente... É... Eu que sou do vinho, assim, a gente pega uma taça e identifica ali, às vezes, dez aromas, né? Na cerveja, eu tenho a sensação que é menos. Nas lagers, julga. Eu não consigo também... Identificado... Não tem muita coisa ali. Dez coisas, mas eu acho que eu não consigo fazer isso no vinho também. É você que é fera. Não, eu acho que pelo processo mesmo, né? Das lagers e das eios, elas são mais simples. Eu pesco três, quatro aromas ali. As lagers é muito primário, você pega ali rápido os aromas. Ou eu também não sei degustar cerveja. Não pode ser que... Não, não. Talvez seja uma questão de... Se você pegar uma lager mais complexa, de repente, você vai conseguir. Por exemplo, uma Baltic Porter, que ela tem mais carga de malte, mais variedade de malte, mais carga de malte. Às vezes, ela te permite fazer isso, né? Também, assim, a cerveja, depois que ela está na taça ali, ela vai se transformando um pouquinho. O vinho também, acho que acontece isso, né? Você começa a tomar, você abre e serve. Vai evoluindo. É, vai evoluindo ali. Então, assim, tem a ver com esses outros insumos também, né? Eu acho que tem, sim. Essa carga, essas outras coisas. Porque, assim, a levedura pode trazer alguma coisa, o malte pode trazer algumas coisas, o lúpulo pode trazer outras coisas. Sim. Então, eu acredito que as melhores cervejas do mundo, elas vão, elas são melhores por algum motivo, assim, né? Não existe a melhor cerveja do mundo, né? É. Mas, enfim, tem... Ou a melhor que você já bebeu também, que é outra coisa muito complexa. É, por exemplo, a cerveja que... Eu tenho uma cerveja ali que... Que é a cerveja de trestância que nós fizemos lá. Que é uma cerveja que ela é de maturação longa em garrafa. Ela ganha brete, bretonomice, na garrafa. E ela demora uns nove meses, mais ou menos, pra fazer tudo que tem que acontecer lá dentro. Mas na garrafa, não no barril. Na garrafa não tem presença de oxigênio. Então, não vai ter acético, por exemplo. Tipo um champenoise, um método tradicional ali. Mas ele não tá passando por remoagem, mas é... A ideia é essa aí. Tem borra, tudo? Tem, tem sim. A gente tenta não deixar muito resíduo no fundo, né? Mas acontece. Porque a levedura tá viva ali, ela vai consumir coisa, vai se reproduzir. Eu adoro. Então, acaba dando uma... Traz até uma complexidade, uma textura, eu acho gostoso. É isso aí. E aí, sim, tem uma cerveja que a gente fez ali que, pô, eu acho ela uma das... Assim, eu nunca falo, ah, essa cerveja que eu fiz é a melhor cerveja do mundo, não sei o quê. Mas, por acaso, tem uma cerveja lá, que é a cerveja que eu mais gostei de ter tomado na minha vida. Mas ela nunca ganhou nada. Então, dá suzuma. Ou o juiz não entende de nada, ou eu não entendo de nada. Não, eu acho que o nosso gosto também não tá ali linkado realmente com o pop, com o popular. A gente tem as nossas preferências. Eu acho que isso também é muito diferente. Agora, Júlia, são muitos os estilos de cerveja, né? Eu fico muito perdida. Às vezes, eu pego o guia, o BJCP. É BJCP, né? Tem o BJCP, que geralmente ele organiza os concursos de cerveja caseiros. E tem o BA, que é o guia da Brewers Association, que é o que organiza os nossos concursos. No caso do Brasil Beer Cup, é o... Qualquer concurso que eu participo é o BA. E aí você pega aquilo e são diversos os estilos. E eu tenho uma certa dificuldade assim. Porque parece que na cerveja tudo pode, dentro desse processo seu da criação. Então, você pode colocar umas especiarias. Você pode brincar ali. Tem o estilo, onde você tem que ter essa característica. Mas que nem você fez essa releitura. É permitido. E aí eu acho que fica difícil, às vezes, de assimilar, né? É. Eu acho que é isso aí, mas eu acho que é assim mesmo. Não tem uma receita. Eu acho que não tem que colocar... Se alguém fizer um vinho e temperar ele com alguma coisa e ficar uma bebida incrível... Não pode. Então, mas quem tá errado... Tipo assim, imagina um biólogo ver uma planta que não foi catalogada e falar assim, essa planta tá errada. Não tem isso. A planta tá lá, é a planta. Então, assim, se a pessoa fez uma bebida, fez um vinho incrível e temperou ele com alguma coisa e ele deu uma bebida incrível, tudo bem não chamar de vinho. Mas é uma bebida incrível. Mas é uma bebida incrível. Com certeza. No caso da cerveja, que não é uma bebida pura, você pega vinho... É uva. É puro. É um insumo, né? A cerveja não, ela nunca foi pura. E aí, em algum momento, assim, tem 500 anos, a cerveja tem 11 mil anos. E 500 anos atrás, na Alemanha, surge a lei da pureza alemã lá que tenta limitar um pouco o que se pode fazer ou não com a cerveja. Certamente foi benéfico para a cultura da cerveja que acontecesse isso. Mas essa ideia de pureza da cerveja ser feita só com água, malte, lúpula e levedura, ela foi uma ideia super localizada no tempo e no espaço. Ela não é uma realidade para a cultura cervejeira belga, que é a minha maior paixão. Ela não é uma verdade para a cerveja inglesa, não é para a americana e não é para o resto do mundo. É quando você fala que não é uma verdade justamente por conta dessas outras coisinhas que podem ser colocadas. É, é. Tipo, na Bélgica sempre foi comum usar outros... Assim, historicamente... Não tinha aquele sachezinho que colocavam, que os monges colocavam com especiarias? Como chama aqui, ó? Não sei, sachezinho. Não tinha um negócio com... É, não tinha um negócio com especiarias, um estilo que eles colocavam? Ah, não, tem vários estilos que usa, que usa raspa de laranja e semente de coentro, são as coisas mais comumente usadas em termos de especiarias. Mas camomila, lavanda, pimenta do reino, pimenta jamaica, zimbro, zimbro é bem utilizado. Eu adoro ponto de vistas, tá? Eu adorei seu ponto de vista sobre a lei da pureza alemã, porque eu nunca parei pra pensar deste lado, deste lado, desse lado de quem faz a cerveja. A gente pensa no lado de quem estuda bebidas, e eu sempre vejo a lei da pureza alemã, ela diferenciando muito das American Lagers, né? Que aí você não tá falando de insumos bacanas ali, você tá falando de outro subproduto aonde é acrescentado. Então, eu sempre fiz essa divisão pra lá, e agora você fez pra cá. É verdade, isso que você falou é ajuda. Quando alguém fala assim, Juca, você acha que uma cerveja... E essa história de puro malte é melhor? Eu falo, cara, quando você tá num contexto de cervejas populares, cerveja de massa, a informação puro malte me diz alguma coisa. Diz que 45% daquela cerveja não usa milho, né? Vou formular a frase de um jeito diferente, né? Significa que naquela cerveja não há adição de 45% de milho, que é o que acontece com a maior parte das cervejas de massa. E o milho, ele não é usado ali pra alcançar um sabor ou um aroma diferenciados naquelas bebidas. É baratear. Ele tá ali pra baratear o processo. Então, assim, ele prejudica as cervejas. Então, falar que aquela outra garrafa verde é puro malte... Não podemos dizer as marcas pra não ter... O jurídico não permite. Aquela garrafa verde lá... Aquela com aroma de gambá. É você que tá dizendo. É, não, tem um off flavor. Então, tem... Light Struck. Light Struck. A garrafa... Cheira. Quanto mais transparente, essas garrafas zamba, elas são melhores que as garrafas verdes. Essa garrafa verde que ela é muito grossa, né? Então, ela... Não permite a entrada. Ela preserva bem também. É, todas elas permitem, né? Mas, quanto mais escura, por exemplo, a lata não permite nenhuma entrada de luz. Tanto que essa lata verde não faz tanto sucesso quanto a garrafa. É, dizem que é por isso. Saudadezinha do... Do gambá. Que você chamou de gambá. Sim, não, mas é sério. Mas eu te interrompi, concluí seu raciocínio. Não lembro mais o que eu tava falando. Não, da... Dessas especiarias e dessa diferença. Ah, não, eu tava falando que assim, quando fala que uma cerveja de massa... Ô, Juca, vamos fazer um churrasco aqui. Então, é tudo cerveja de massa. Você quer a puro malte ou a que não é a puro malte? Eu quero a puro malte. Agora, Juca, elenca as dez melhores cervejas que você já tomou na vida. Olha, talvez duas ali sejam a puro malte. Mas aí você tá... Isso, pra mim, não significa... Dessas cervejas que eu trouxe aqui, por exemplo, só essa é a puro malte. Mas é porque aí já é um outro nível de conhecimento ali. E você tá trazendo, no caso, outros estilos, outras escolas cervejeiras, onde são permitidas coisas que não são só dessa lei da pureza alemã, né? E aí, assim, eu acho super legal. Os belgas, eles... Tá tudo liberado. Eles mostraram caminhos... Nunca teve esse tipo de proibição, né? Mas, quando há uma proibição lá, ela ajuda nisso que você falou, tá? De separar aqui na mesma... Os imitadores dos imitados, sabe? Essa é uma discussão que a gente tá tendo, mas que ela é muito comum, principalmente pra você, no pub. No pub ali. Ah, sim. Muita gente... Eu vivo desmistificando essa ideia de que uma cerveja puro malte, ela é melhor do que a outra. Ela pode ser, mas não necessariamente, por ser puro malte, ela vai ser uma melhor do que outra coisa. Uma cerveja... Então, aquele cara que chega no churrascão e fala, eu só bebo puro malte. Só bebo puro malte. Fica à vontade. Eu não bebo lager, cadê a pilsen? É, não é... É, isso aí, né? Troca lager por pilsen como se fossem coisas necessariamente diferentes. É o cervo chato. Sabe que o cervo chato é mais chato que o enochato? Ah, eu não duvido. O cara que entende de vinho, ele é difícil. Agora, o cervo chato, gente, eu não entendo, mas eu também não quero paz. Mas também eu acho que é inevitável para o amadurecimento do mercado, né? Você estava falando da quantidade de estilos, né? Um estilo como... Um guia como o BA, que rege os concursos cervejeiros profissionais, ele vive inserindo coisas novas. E eu acho que ele faz isso para fazer o mercado... Para ajudar o mercado a não parar, né? Então, quando você olha para o passado, quando você olha historicamente, você tem um monte de estilos que se consolidaram porque lá naquela região só tinha aquela levedura, só tinha aquele tipo de malte, e todo mundo fazia cerveja mais ou menos daquele jeito, que era diferente dos vizinhos deles de 50 quilômetros ao lado, que nem se falavam direito, né? Porque 300 anos atrás, 50 quilômetros era uma distância absurda, né? Hoje a gente vive uma coisa que é diferente, assim... Essa atualização é anual? Quase que isso. Pode ser. Eles editam o guia todo ano. Não é necessariamente todo ano que vai entrar estilo, mas não é incomum também que a cada ano passe alguns anos sempre usando coisas novas. A Catarina Sauer já faz parte? A Catarina Sauer faz parte do BJCP. Todo concurso brasileiro é incluída pela organização do concurso, mas quando tem um concurso fora, ela ainda não aparece. Aí tem que dar um jeito de encaixar. Se alguém quer mandar uma Catarina Sauer, por exemplo, a Suricato, com a cervejaria brasileira, ganhou com a Goiabinha, que é uma... Que é uma... Que é uma... Catarina Sauer... Não é Sauer, é outro estilo. Eu acho que eles não chamam de Catarina Sauer. É uma Goze com Sauer, eu acho. Goze, isso mesmo. Uma Goze com Goiaba. Eu não lembro na categoria que eles mandaram, mas assim, não foi Catarina Sauer. Eles têm que achar alguma categoria ali para... Encaixa na Goze, que são muito parecidos, eu acho. É. Só que a Goze tem Sauer, né? Entendi. A Berliner Weiss... A Berliner Weiss não tem Sauer. E aí, assim, hoje, a história dos estilos, por exemplo, essas três cervejas aqui que fazem parte de uma coleção, né? Assim, eu não fiquei preocupado com o estilo delas, né? Eu fiz uma mesma base de cerveja, coloquei uma parte no Barril de Carvalho, que tinha cachaça, numa parte adicionei maracujá e cumaru, e na outra parte adicionei morango e baunilha. Ah, são todas o Imperial Stout? É a mesma base. A mesma base? Todas a mesma base de Imperial Stout. Poxa, que legal. já dá para fazer uma vertical. É. Só que ficam cervejas bem diferentes, né? Porque maracujá e cumaru, por exemplo, maracujá é super nítido, né? Super distinto. Maracujá é. Aí a... Não consigo... Ah, se bem que maracujá com chocolate Stout, eu acho que deve dar bom aqui. Sim. E curumaru, deve ser bom. É. O cumaru, até dá para aumentar um pouquinho a participação dele aí, porque ele ainda está discreto. Mas ele está contribuindo. O cumaru tem um aroma meio amadeirado, assim, é bem legal também. E essa você fez em homenagem ao Festival de Jazz? Festival de Jazz. Tem a... Chama a cidade... Coleção da Cidade do Jazz da Bossa. Aí a gente fez essas três cervejas com os nomes de Tom, Nina e Nara, que, por coincidência, tem três grandes artistas também com esses nomes. É uma coincidência, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Juca também é músico. O Juca... O aspirante... Não, gente. Afincionado. Já vamos passar o contato para shows. Tem sim. Mas ficaram lindos os rótulos. A apresentação também, eu achei, assim, que isso é um cuidado que traz para a bebida. E a rolha, né, também, a gaiola aqui do... que a gente utiliza muito nas champanhes, eu acho isso, assim, fantástico. Isso que isso atrai. Pois é. Cera, ó. Sempre que a gente quer... Assim, essa cerveja aqui é uma cerveja super diferenciada, né? Ela tem todo um processo que é super cuidadoso, muito tempo de produção, seis meses barril de madeira, barril que vem de outro lugar, volta para outro lugar. Porque a Princesa Isabel pegou o barril que estava com essa cerveja e botou uma cachaça de novo. Então, tinha cachaça, aí botamos cerveja e eles botaram cachaça agora. Vocês estão brincando mesmo. Então, eles vão lançar uma cachaça maturada em barril de cerveja. Poxa, que legal. Diferente. É, aí a gente quer, às vezes, dar luz para um produto, né? E a gente acaba usando esses artifícios aí. Essas luzes aqui, que são cervejas mais de linha, aí elas vão mais ali com a roupa do dia a dia, né? Que ela está com roupa para a missa. Aquela paga as contas. É. Ô, Juca, e a Pilsen? O que que tem? O que que tem? Não, a gente... Eu adoro Pilsen também. Eu aprendi a adorar Pilsen. Você sabe que a nossa Pilsen chama Cicinepa in Pilsen por causa de um quadro do Magri, do René Magri, que é Cicinepa in Piper. Isto não é um cachimbo. É uma imagem no cachimbo e está escrito Isto não é um cachimbo. A nossa Pilsen se chama Isto não é uma Pilsen. Uau, gente! Não é só cerveja, é cultura. É muita cultura envolvida. Enfim, isso é... Quando eu abri a cervejaria, eu falei assim, eu não vou fazer Pilsen, porque se eu fizer Pilsen, as pessoas só vão tomar Pilsen, não sei o quê. De fato, né? Mas é o que as pessoas... É o que mais sai? Ah, com certeza. Hoje é o que mais sai, né? Aí chegaram lá, não tinha Pilsen. Puts, aí... Eu lembro. Nossa, aí... Assim, ficava pesado para mim. Estou doido para falar um palavrão, mas esse ambiente familiar... Paltou Pilsen. Judiaram, judiaram de mim lá. Ah, tem que ter Pilsen, não sei o quê, rapaz. Então tá, vou fazer Pilsen, né? Tem mais um monte de cerveja, quem não quiser Pilsen. Mas eu mudei o meu ponto de vista em relação a Pilsen. É, assim, eu acho que é uma cerveja ótima. É... Tento fazer a melhor Pilsen do planeta. É... Porque não é fácil fazer Pilsen. Não é fácil. E assim, uma Pilsen... Bem feita. Bem feita é uma baita cerveja. E eu acho também que dá para a gente julgar esse estilo da... Da cervejaria, vamos dizer assim. Eu cheguei no Beer Pub ali. Eu acho que pela Pilsen você já dá para ter uma ideia do que que vem por ali, né? É, eu também acho. Quais são as outras cervejas. E se a Pilsen está bem feita também, pô, aí sim as outras você pode mergulhar de cabeça. E não é porque a pessoa não é entendida de cerveja que ela não merece o melhor produto ali. até porque a maior parte das pessoas não é especialista em cerveja. E eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. Realmente mais aberta. É, e... Cara, se eu vou num show de mágica eu vou gostar porque eu não sou mágico. Se eu for mágico, for num show de mágica eu vou querer ficar escolhendo aonde o cara está escondendo a carta lá, não sei o quê. Então... Procurando o erro. É... Tem um... Esse lance da cerveja também dizem que cervejeiro está sempre procurando defeito, né? É. Sempre procurando defeito. Não, tem que achar o defeito. Tem que achar o defeito. Gente, vamos focar na qualidade. É. Vamos ver o que a cerveja tem de bacana. A Nina, por exemplo, ela acabou de ganhar... Ela tem morango e baunilha, né? Ela ganhou agora a medalha de ouro como a melhor fruit beer do Brasil. Olha. É, tipo, 15 dias antes uma pessoa comprou e devolveu porque achou que estava errada, que estava cheio de flavor. Aí, assim, talvez a garrafa dele, dentre todas as garrafas que fizemos... Eu nunca peguei uma garrafa dela com problema. Então, não sei. Ou pode ser que não tenha sido de acordo com o paladar ou ele estava esperando uma imperial stout mais tradicional. É, mas aí... Pô, aí... Mas isso também deve acontecer com frequência ali, não? De alguma forma? Graças a Deus, não. Não acontece da pessoa pegar uma cerveja e falar assim, pô, não gostei. E não entender. Mas é por isso que a gente incentiva o cliente a consumir a régua, né? Porque essa cerveja aqui não é cara só para o cliente, ela é cara para mim também. Então, quando uma pessoa pega uma cerveja dessa, abre e toma, ah, não gostei. Pô, não... Não gostei não quer dizer que a cerveja não é boa. É porque aí a pessoa não gostou mesmo. Não está mais licado com o paladar dela. Então, por isso que... Por exemplo, quando alguém chega e fala assim, ah, eu quero meio litro da RIS, da Imperial Stout, né? Caramba, uma cerveja de 10% de álcool, muito intensa, pesada, né? No paladar mesmo. É, nota de café, tem o amargor do mal de torrado. É, é importante que essa pessoa saiba o que ela está pegando, né? Porque a chance de não gostar, a chance de uma pessoa que não transita muito no universo cervejeiro não gostar é muito grande. Então, eu prefiro que a pessoa experimente um pouquinho ali. Não, beleza, é isso aí mesmo. Então, toca a ficha. Juca, com isso você tem um outro desafio, né? Porque você está com quantos estilos hoje? Eu estou até aqui com o seu cardápio. Tem mais de 30. Essa carta de cervejas aí é uma coisa que deixa a gente bem orgulhoso. Orgulhoso, mas eu imagino que a sua equipe de salão deve estar meio pé da vida contigo. Cara, eles têm problema quando perguntam dos nomes, cara. Tem uma cerveja lá que chama Para Abrir Quando Chegarmos em Trapiste One. Aí eu falei, sigla. Cara, por que tem esse nome aqui? Nossa, o povo fica doido. E eu lembro também que as poucas vezes que eu estive lá, poucas vezes não, tive bastante, gente. Várias vezes ainda bem. Várias vezes. Você ainda fazia questão de servir no copo certinho do estilo, né? Assim, não é necessariamente no copo do estilo. A gente tem um conjunto de copos. Por exemplo, as cervejas belgas vão em taças, as cervejas americanas vão em copos mais específicos para estilo americano, as cervejas alemãs vão mais em caneca, que é uma prática cultural. Da Alemanha, da Bélgica, as cervejas inglesas, a gente gosta de servir no pint. Até porque também, como que você vai ter esse absurdo de louça ali para poder atender? Tem um para cada cerveja, eu adoraria, mas é muito difícil. É meio utópico. Mas eu adoro isso, porque essa é a parte que me encanta no Vestos Cervejeiros, sabe? A cultura cervejeira. Que faz a diferença também ali, né? A gente fez um copo agora exclusivo para a nossa Vitibia. Aí daqui a pouco ela vai entrar na chopeira e vai dar um trabalho, porque é mais um copo. É aquele fluté? Maior ou não? Não, ele não tem, não é, eu não sei explicar. É prestígio, o nome da taça é prestígio. dá uma olhada. É, apareçam lá. Legal. Mas o nome da cerveja é Blanche, de Santa Tereza, e está escrito Blanche, Santa Tereza, e tem um parágrafo de um livro na taça, que é o primeiro parágrafo do romance canaã, do Graça Aranha, que, enfim, vai lá. Eu acho muito bacana juntar essa parte da cultura cervejeira também, com um pouco de arte, né? O detalhe dos rótulos, essas pinturas, eu acho que a poesia, eu acho que tudo isso não é só quantidade, né? A gente não está falando só de ingerir uma bebida alcoólica, a gente está falando de qualidade, de uma história por trás, de ter pensado em todos os detalhes, eu acho que faz a diferença do produto. E pelo que eu tenho percebido, assim, do consumidor, esse interesse está cada vez maior, assim, das pessoas quererem, de fato, saber de onde que vem, como que faz, né? Eu acho que sim. Dos insumos também. Insumo era uma pergunta que eu ia te fazer também da... dos maltes e dos lúpulos. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem que não daria para fazer cerveja de estilo alemão ou estilo belga utilizando malte nacional, porque a referência é de um produto importado ali, né? O que você acha disso? A gente já sabe que comprovadamente é possível porque a gente tem outras premiadas, tem outras cervejarias premiadas com malte nacional. Sim, com certeza. Acho que isso aí é algo que desmonta esse tipo de argumento. Eu não... eu não sei às vezes ser muito assertivo com algumas coisas. Eu, o Umbro e o Pub, a gente vende direto para o consumidor. Como a gente vende direto para o consumidor, a gente consegue vender esse produto com uma margem diferente de se eu vendesse para o mercado. Para o mercado eu tenho que pagar mais barato, eu tenho que pagar o transporte, o dono do mercado tem que ganhar, o dono do transporte tem que ganhar. Então, o valor do produto vai lá para baixo. eu vou disputar com grandes empresas que conseguem baratear muito o processo. Então, se eu optar por disputar mercado fora do Brew Pub, e esse é o motivo pelo qual eu sempre quis ter um Brew Pub, eu não quero disputar esse mercado. Se eu vou disputar esse mercado, eu preciso começar a fazer conta dos centavos que eu vou economizar no insumo, não sei o quê. Então, hoje, na Três Santas, a minha questão é eu quero fazer uma cerveja. O que as minhas fontes dizem que é o melhor malte para fazer aquela cerveja? É o malte alemão? Eu tenho acesso, eu vou comprar o malte alemão. Dá para fazer com o malte brasileiro? Minhas fontes é o quê? Livros, informação mesmo, você vai atrás, benchmarking, troca. Toma uma cerveja que é incrível, não sei o quê. tem um livro que se chama Malte. Ele fala o melhor malte tem entrevista com vários cervejeiros. Cervejeiros americanos, cervejeiros europeus e todos eles, quase todos eles vão falar o melhor malte para fazer Pilsen não tem outro é Weirman. Eu compro Weirman. Dá para eu comprar um outro malte mais barato e fazer teste e chegar no resultado bom? Possivelmente, mas eu não tenho equipamento, a minha fábrica é muito simples, são tanques menores e tem um lance inclusive de tesão de pesquisa eu gosto muito de pesquisar levedura então levedura eu compro várias leveduras fermento ao mesmo tempo duas cervejas com duas leveduras diferentes para ver o que elas vão me dar então assim eu gasto energia pesquisando sobre levedura fazendo teste de adição de fruta madeiras brasileiras que faz essa diferença então eu acho que talvez esse comentário que eu fiz ele tenha a ver para a grande indústria talvez para uma cerveja um pouco maior para um volume pois é mas aí às vezes barateia tantas coisas no processo que até falar que a culpa é do malte sabe muita gente fala que o malte da Agrária que é brasileiro é muito bom e assim Fabrício da Três Torres cara que é outra cervejaria incrível ele usa ele já falou não Juca usa Agrária que você vai ver que é um super malte eu tenho medo de usar sem fazer as adaptações e fico lá com mil litros de uma cerveja que não deu o resultado que eu queria mil litros para muita gente não é volume nenhum mas para mim que vendo só no local mil litros é bastante coisa eu não quero ter mil litros de uma cerveja que eu não estou satisfeito enfim não sei se eu consegui responder mas assim eu acredito que é um pouco lenta dá para fazer cerveja boa com maltes brasileiros com certeza porque eu já tomei um monte de cerveja boa feita com malte brasileiro e lúpulo a gente tem um desafio pela frente mas o mercado a produção de lúpulo está se desenvolvendo no Brasil e acho que eles vão chegar também num momento incrível eu acho que ainda não está num momento incrível eu não uso ainda pelo mesmo motivo que eu não faço muitos testes com lúpulo mas a hora que eu conseguir lúpulos que me agradam eu vou comprar e usar com o maior prazer até com mais prazer do que eu uso um lúpulo de fora porque é nacional você está prestigiando aquilo que é nosso e vocês também tem sempre a possibilidade da panelinha fazer um teste ali na panelinha sempre dá para fazer 20 litrinhos ali para ver se deu certo ou se não está eu passei a maior parte da minha vida de cervejeiro com 20 litros precisa brincar que tem aqui de mil litros não dá para fazer eu faço cerveja na fábrica há 4 anos e em casa eu fiz durante 7 eu tenho mais tempo de cervejeiro caseiro do que de cervejeiro profissional já tem 7 anos a 3 santas? não a 3 santas tem 4 4 anos abri em 2020 em 2013 eu comecei a fazer cerveja em casa poxa que legal ô Juca quanta informação bacana eu podia ficar horas aqui conversando sobre cerveja porque rende demais o assunto é gostoso né e é diferente também para nós eu pelo menos que eu tentei estudar cerveja mas toda vez que eu estudar eu abri um vinho estava dando muito certo ah não mas tem muita cerveja uma vez eu te dei uma Belgian Golden Strong você me deu um feedback muito legal eu lembro dela uma leitura muito boa muito boa que as vezes eu também não consigo fazer sabe comentários que quando eu li eu tomei ela de novo putz eu não tinha pego isso muito legal eu lembro bastante da Barley Wine que eu provei sua da Belg Strong eu não estou lembrando você falava que ela tinha que tinha uma presença de laranja que até dava para sentir uma picância um twistzinho ah que legal já quero de novo preciso ir lá vamos trocar o nome vai se chamar então oficialmente agora a Mádia vai trocar o nome do programa para Entre Cervejas e Outros não a gente precisa falar mais de cerveja por aqui com certeza precisa muito vou deixar aqui o convite para as pessoas conhecerem a Três Santas quem ainda já não conhece está perdendo é o melhor beer pub do Brasil gente 30 estilos de cerveja não é pouca coisa não o trabalho do Juca realmente é de tirar o chapéu parabéns para você para Janice Marjorie trabalho incrível eu queria ter falado mais o beer pub mas acabei atropelando aqui dentro da parte dos estilos eu realmente tiro o chapéu para vocês estão lá em Santa Tereza na Rota do Caravaggio mão de obra com problema né Juca sempre ainda é dura para todo mundo e fazendo um trabalho incrível você vê que isso não é desculpa para você não realizar um trabalho incrível o trabalho lá está lindo uma equipe para sustentar ter intestinos de cerveja não é brincadeira não pois é a gente sempre tem 15 nas torneiras na chopeira e mais um monte de garrafas e vai aumentar mais um pouco ainda depois eu acho que vai ficar difícil com o espaço mesmo sabe sim mas assim eu digo essa explicação dessa disposição deles ali da apresentação da régua essa preocupação também com a gastronomia que vocês têm de fazer o harmonizado ali você sempre trouxe essa régua com alguma sugestão desde o início e ainda tem essa visita à fábrica eventualmente ali tem adoro fazer a gente chama de visita guiada eu passo pela fábrica uns 40 50 minutos falando sobre processo de produção aí a gente vai para o salão e tem 5 amostras de pratos com 5 amostras de cerveja para fazer a harmonização ali geralmente esse momento eu adoro falar para quem é do universo do vinho sabe que a harmonização do vinho está um pouco mais adiantada talvez que a galera da cerveja e a impressão que eu tenho que assim popularmente falando do ponto de vista geral quem gosta de vinho geralmente ele foi buscar um produto um pouco mais elaborado do que a cerveja de massa então às vezes ele não conhece ele não sabe que tem uma variedade enorme de cervejas com um potencial enorme porque ele só acha que existe a Pilsen ali do dia a dia a IPA a Pilsen e a IPA quando ele encontra um outro conjunto de cervejas que funciona harmonizando ele que gosta disso no vinho ele descobre mais uma coisa para ele gostar é porque tem cerveja que são mais gastronômicas elas combinam melhor quando acompanhadas de alguma comida sim e às vezes você pode mudar completamente a experiência de uma pessoa quando você faz uma harmonização as escuras eu acho que funcionam muito bem funcionam muito bem faz uma brincadeira com agridoce às vezes funciona muito bem com sobremesa enfim tem uma variedade uma possibilidade enorme eu acho muito legal bacana então fica o convite gente para conhecer ali a Três Santas façam a visita sigam nas redes sociais arroba cervejaria Três Santas conversei aqui então com o Juca que é pizzaiolo músico cheio de talentos gente chamem o Juca para tocar também Juca e Marjorie vocês ainda estão fazendo show? a gente toca de vez em quando a gente está começando agora que a cervejaria está cada vez dando menos trabalho para a gente que a gente consegue delegar a gente está voltando mais a tocar eu estou tocando quase diariamente em casa Marjorie também está preparando um projeto bem legal autoral muito legal ansiosa já mas eu imagino que vocês estejam bastante ocupados mesmo porque não é à toa para fazer o melhor Beer Pub então realmente dá muito trabalho obrigada Juca valeu que agradeço muito obrigado obrigada pessoal esse foi mais um episódio até a próxima